Compre o seu convite, guarde o seu local, porque não tem que ser dessa natureza, num grande jantar que vai ser ali no barco de canha do Maranhão. E falamos do Maranhão, nós decidimos uma reunião na terça-feira, suspendemos, pelo menos temporariamente, a transmissão ao vivo do programa Sessão da Mais, na terça-feira, aqui no barco de canha do Maranhão. Então, a partir de amanhã, nós não queremos transmissão ao vivo, coisas que nós vamos fazendo há mais de três anos. Foi uma medida da casa, temporariamente, quando o dia se vai ficar às coisas, portanto amanhã o nosso programa, é lá nos estúdios da Rádio Mais, e para a nossa alegria, está todo mundo aí amostrando o 3058.000, para ligar para nós lá, com a gente, 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 com o Paulinho, com o mensageirinho, para nós fazermos mais uma edição daquelas alegres do programa Sessão da Mais, direto do estúdio da Rádio Mais. Desença, comentário, né? Como eu falei, participa de todos os nossos projetos. É uma verdadeira guerreira. Eu digo que se todos os artistas tivessem a garra, a persistência, a coragem, mas tivessem sobretudo a dignidade e o respeito que tem essa moça com seus fãs e com os públicos, eu diria que a música caipira seria mais alegre, muito mais reconhecida no nosso mundo artístico. Pode aplaudir a minha queridíssima Cisinha Alves! Boa noite, gente! Boa noite, querida! Vejo que eu me ouço a todos vocês, boa noite, ouvimos a Rádio Mais. Vejo que eu me ouço a Cisinha Alves, a todos os ouvintes, fãs que estão curtindo a inserção da Mais, nossos amigos, Esmeralda, Brana Estila, Alvira, enfim, a todos. Eu quero agradecer mais uma vez, com certeza, o carinho desse público abençoado, que sempre nos acompanha. Estivemos ontem lá em Campina Grande, no Festival do Paulinho de Caverna, estaremos lá no dia 20 de março, justamente com o Jean Gadeiro, o São Fernando e muitos artistas. Alô, meu amigo Zé, um grande abraço. E, sexta-feira, a gente vai estar também com o José dos Pinhais, lá para o Flávio Marinho, né? Um beijo carinhoso. E vou começar o modal que está no TV, mais de frente, acender o pedido para todos vocês. O que está no TV, mais de frente, acender o pedido para todos vocês. O que está no TV, mais de frente, acender o pedido para todos vocês. E se esquecer Querem ver como neste momento É o meu coração Não dá mais pra passar a noite Sem que abraçar Prefiro acordar de mim Me tiverá o meu medo Deixar minha festa com você Com a minha festa olhando Não dá mais pra passar a noite Não dá mais pra passar a noite Não dá mais pra assistir Eu te preciso só na hora E não preciso nada a ver Eu sei que quando está livre Hoje eu me encontrei Porém Pra que não se depara Pra que não deixe Não dá mais pra passar a noite 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 A initiative É Obrigado.